A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Cacaté Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. E Deus está assim em cada um de nós, no templo vivo da consciência. É aquele o lugar sagrado, o santuário em que se encontra a divina centelha. Homens, aprendei a emergir em vós mesmos, a esquadrinhar os mais íntimos recônditos do vosso ser. Interrogai-vos no silêncio e no retiro, e aprendereis a reconhecer-vos, a conhecer o poder escondido em vós. É ele que leva e faz resplandecer no fundo de vossas consciências as santas imagens do bem, da verdade, da justiça. E é honrando essas imagens divinas, rendendo-lhes um culto diário, que essa consciência, ainda obscura, se purifica e se ilumina. Léon Denis, na obra O Grande Enigma, no final do primeiro capítulo. Amigo ouvinte, inicie agora o programa Café Literário pelas Ondas Fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. A reflexão proposta por Léon Denis faz um convite. Encontrar Deus no templo vivo da consciência. Esse lugar sagrado, esse santuário. Aí, encontramos a divina centelha na sua expressão. É por esta razão que Léon Denis, nesse convite, nos fala desse mergulho interior. Imergir em nós mesmos, esquadrinhar os mais íntimos recônditos do nosso ser. Mas, para isto, precisaremos do silêncio, do retiro, que não significa, naturalmente, um afastamento do mundo, ou uma negação do mundo. É o mergulho interior, é o recolhimento. Vamos encontrar, no fundo das nossas consciências, ainda usando as palavras de Léon Denis, essas santas imagens do bem, da verdade, da justiça, que são imagens divinas. Deste modo, cuidando, valorizando, aproveitando todas essas imagens divinas, nós vamos, aos poucos, iluminando a nossa consciência. É um convite por demais, especial, amigo ouvinte. A obra O Grande Enigma nos fala de Deus por dois caminhos básicos. Projetando os nossos olhos na direção da obra da criação, contemplando a realidade externa, nos seus contornos perfeitos, a natureza. A beleza que é poder contemplar o mar, o oceano, o pôr do sol, a floresta. E, ao mesmo tempo, o caminho da interioridade, que é este que ele fala aqui, finalizando o primeiro capítulo. Como já dissemos, é esse olhar para dentro. Fechar um pouco os olhos para o externo e enxergar a imensidão da nossa consciência, com todo o repertório dessas imagens divinas, da verdade, do bem e da justiça. É um processo de iluminação, de fato, da nossa consciência. A obra O Grande Enigma nos coloca diante desses caminhos para experienciarmos Deus. Muito mais do que conceituarmos ou falarmos a respeito dele, é estabelecermos a comunhão com Deus. Não é o Deus distante, o Deus para além dos céus, é um Deus próximo, é um Deus que está conosco, em todos os segundos da nossa vida. Francisco de Assis, na solidão dos montes úmbrios, repetidamente clamava aos céus, quem és tu e quem sou eu? Essas indagações refletem a busca do homem por Deus. Mas é importante nós considerarmos, e este é o nosso tema neste programa, que a descoberta de Deus, como afirmam alguns teólogos, a descoberta de Deus é sempre mediatizada pela autodescoberta. Vamos refletir um pouco sobre isso, amigo ouvinte. Descobrir Deus passa pelo caminho da autodescoberta. Em outras palavras, para encontrar, viver, experienciar Deus, eu preciso me conhecer. É preciso fazer esse mergulho interior. É por isso que Leão Deni fala, homens, aprendei a imergir em vós mesmos. Sem esse primeiro passo do mergulho interior, talvez fique difícil experienciar Deus. Eu acredito que o velho Agostinho de Ipona, Santo Agostinho, teve oportunidade de destacar essa dificuldade do homem de se ver, de se olhar, de esquadrinhar cada região do seu mundo íntimo, quando ele, em uma de suas obras, escreveu que é difícil ao homem enfrentar-se e encontrar a si mesmo. Ele disse isso. E dando sequência, ele diz O que é difícil voltar-se para dentro de si? Como é difícil se conhecer intimamente, é mais fácil, muitas vezes, olharmos para a realidade externa e nos distrairmos ou dispersarmos. Isso é mais fácil, até porque as sociedades contemporâneas fazem um apelo muito forte, muito grande à imagem. São verdadeiros espetáculos visuais, midiáticos, das redes sociais. Tudo isso tem o seu valor, é claro, quando bem utilizado, mas é um convite muito sedutor para contemplarmos e nos perdermos na exterioridade das coisas. Por isso, ainda Agostinho, em uma de suas obras, afirma que quando o homem entrega o seu coração às coisas de fora, ele se perde na fluidez dessas coisas e gasta as suas forças. E na expressão de Agostinho, ele se esvazia de si e se despedaça. Isso é uma reflexão grave e importante. É neste sentido que começamos a entender a importância de olharmos para nós mesmos. Não significa o autoconhecimento por caminhos puramente racionais ou psicológicos tradicionais, que tem o seu valor, mas é mais do que isso, é se perceber na sua dimensão mais profunda que esse é um caminho espiritual. Então, experienciar Deus é algo que se relaciona diretamente ou é algo que é atravessado pelo processo da autodescoberta. Quando eu me descubro na essência, eu descubro Deus. Há uma frase importante, que eu penso ser possível dialogar com tudo isso que nós estamos falando, que vem de um grande místico do cristianismo, um homem que dedicou sua vida à experiência da contemplação, esse mergulho interior, o recolhimento, escreveu muito. Em uma de suas obras, Sementes de Contemplação, no capítulo 5, bem no final do capítulo, ele disse assim, Thomas Merton, a propósito, toda a minha existência, paz e felicidade dependem de uma só questão, descobrir a mim mesmo ao descobrir a Deus. Eu vou repetir, descobrir a mim mesmo ao descobrir a Deus. Se o encontrar, quer dizer, se eu encontrar Deus, eu me encontrarei. E se encontrar o meu verdadeiro eu, eu o encontrarei. Então, fica muito claro aqui, eu penso, que essa experiência de Deus passa pela autodescoberta. Será que é possível, eu compartilho com você, amigo ouvinte, encontrar Deus na alienação de si mesmo? Uma coisa é eu esquecer de mim no sentido das exigências do ego e de pensar em mim apenas e de viver apenas a minha vida e de atender a todas as minhas necessidades e de pensar única e exclusivamente no meu prazer. Agora, estar distante de si, do seu mundo íntimo, conhecer bem de perto os seus, aliás, os nossos padrões impulsivos de respostas automáticas, as nossas histórias de mágoa guardadas no coração, estar distante disso, não olhar para isso, não conhecer essa realidade psíquica, que é emocional, que é mental, envolve, portanto, uma forma de pensar, de sentir, de lidar com os desafios. Estar distante e ignorar tudo isto é um pouco complicado. Será que é possível viver a experiência de Deus sem conhecer esse meu mundo íntimo? Será possível isso? Então, nós vamos repetir. Leão Deni nos convida a esse mergulho interior. E eu, uma vez mais, quero dialogar com Thomas Merton, comentando uma frase que aparece numa outra obra, Novas Sementes de Contemplação. No capítulo 6, que se chama, Reze pela sua própria descoberta. Num dado momento, Thomas Merton diz assim, Nossa descoberta de Deus é, de certo modo, a descoberta de nós mesmos. Eu vejo que esses textos convergem, de certo modo, Porque Leão Deni convida a esse mergulho interior. E vamos encontrar, nesse templo sagrado da consciência, a conexão com Deus. Não é a ideia, segundo a qual, uma ideia concreta, talvez, que pudéssemos dizer. Deus está lá dentro, como uma coisa longe disso. É uma metáfora, na verdade. Por isso, Leão Deni fala, nós vamos, nesse mergulho interior, vamos nos descobrir. E no fundo da nossa consciência, vamos nos deparar com essas imagens de Deus. Com essas imagens do bem, da verdade, do amor, da justiça. Porque isso reflete Deus. Então, esse caminho da interioridade nos conduz às profundezas do nosso próprio ser. Vamos descobrir o eu interior. E o Thomas Merton diz uma coisa interessante. Que esse eu interior é um degrau que vai nos alçar a uma consciência de Deus. Olha que ideia importante. Porque nós somos filhos de Deus. Herdeiros de Deus. Então, o homem é essa imagem de Deus. Então, o eu interior, pelo menos para Thomas Merton, é uma espécie de espelho. Onde ele se vê refletido e através do qual Deus se revela. Então, é como se nós, ao nos descobrirmos na nossa condição verdadeira de filhos de Deus, criaturas de Deus, nós vamos ver Deus refletido ali no espelho. Eu penso que Leão Denis disse a mesma coisa quando falou que vamos ver ali no fundo, no templo sagrado da consciência, essas imagens divinas do bem, do amor, da justiça, aí uma convergência. Porque o nosso eu interior, de algum modo, se comunica diretamente com Deus. Essa é que é a ideia proposta com esse mergulho interior. E é claro que isso não é um processo psicológico apenas. Pode ser também. Só que vai muito além. É um caminho. É uma jornada de autoconhecimento. Isso nos leva à autodescoberta. E isso nos faz enxergarmos-nos como filhos legítimos de Deus. Nós somos herdeiros de Deus. Isso muda tudo. Isso muda a nossa compreensão. Por isso, somos muito amados por Deus. Não há ninguém que não possa sentir esse amor. O que quer que eu faça, o que quer que eu acredite ser por fora, eu continuo sendo amado por Deus. Mas quando é que eu vivencio esse amor profundo? Quando eu faço um mergulho interior e me descubro na minha verdadeira condição. E aí eu vou ver Deus ali dentro refletido. Por isso é bom nós lembrarmos que Deus não é um conteúdo psicológico. É difícil definir. Mas isso Deus não é. Portanto, vamos repetir aqui. Essa jornada é espiritual. É uma aventura de se descobrir. É um processo, é um caminho espiritual. Numa outra obra muito conhecida de Léon Denis, O Problema do Ser e do Destino, ele explica isso de outro modo, dizendo assim, Existe em toda a alma humana dois centros, ou melhor, duas esferas de ação e expressão. Uma delas, a exterior, manifesta a personalidade, o eu, com suas paixões, suas fraquezas, sua mobilidade, sua insuficiência. Enquanto ela for a reguladora de nosso proceder, teremos a vida inferior, semeada de provações e males. A outra, aí ele vai falar de um outro centro no ser humano. É interna, profunda, imutável, ao mesmo tempo, a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. Esse é o caminho da interioridade. A primeira esfera de ação e expressão, ela traduz, numa linguagem psicológica tradicional, a personalidade, com as paixões, os desejos, as fraquezas, e assim por diante. Mas essa esfera de ação e expressão, que segue o caminho para dentro, o caminho da interioridade, de uma vida interior profunda, que vai nos levar ao verdadeiro eu, e não à personalidade. É o verdadeiro eu. Leandrini afirma, e vamos repetir, essa esfera profunda, ela é imutável, e, ao mesmo tempo, é a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. Eu penso que, deste modo, fica muito claro, amigo ouvinte. E é exatamente a partir dessa esfera de ação e expressão profunda, é a partir disso, que vão se revelar as potências da alma, que ele aborda no livro dele. E a maior de todas elas é a vontade. E ele diz assim, É nessa esfera que o Espírito se afirma em seu brilho e beleza. É por essa esfera que estamos em comunhão com o Pai que habita em nós, segundo as palavras do Cristo. Com o Pai, que é o foco de todo amor, o princípio de todas as ações. Penso que há uma convergência aqui, mais uma vez, com aquilo que Thomas Merton nos ensina. Talvez nós pudéssemos criar uma imagem para ilustrar isso, mas, de antemão, eu digo que é uma imagem muito pálida, e, portanto, muito imperfeita. Mas fica como uma reflexão ou um esforço de analogia. Você imagina uma parede que foi projetada por um arquiteto extraordinário, cuidadoso, meticuloso, competente, sensível. E essa parede, ela está coberta por várias camadas de tinta, inúmeras camadas, incluindo a última, que é um papel de parede. Aí você olha para aquilo, não tem ideia da essência, digamos assim. Pelo papel de parede, nesse caso, você não consegue avaliar a competência do arquiteto, a sensibilidade desse arquiteto. É um papel de parede que está velho, já está gasto, mas aí você tira a primeira camada, o papel de parede, aí descobre uma tinta, algo interessante, e acha que é aquilo. Mas quando você vai tirando todas as camadas de tinta, você vê a parede original, que é linda, de um material maravilhoso, extraordinário, digamos assim. E aí você conclui que foi esse arquiteto, igualmente extraordinário, que refletiu naquela parede toda a sua sensibilidade, toda a sua competência, todo o seu cuidado. É só uma comparação muito imperfeita, amigo ouvinte, mas a ideia é essa. Quando vamos retirando as camadas do nosso eu verdadeiro, tirando todas as camadas, por mais elegantes, aparentemente, que possam ser, vamos retirando. O que vamos descobrir é algo tão profundo, tão verdadeiro, que revela a obra do Criador. Eu acredito que isso possa dar uma ideia, possa expressar de algum modo esse caminho espiritual, de se descobrir lá no fundo, na sua condição autêntica, genuína, sem camadas. Ali vamos encontrar Deus nesse sentido. A obra de Léon Denis, O Grande Enigma, nos leva a essas reflexões, e a esses possíveis diálogos, eu penso. Há uma frase atribuída a Blaise Pascal, que foi um conhecido matemático, escritor, filósofo, teólogo, francês, que diz assim, conhecimento de Deus, sem autoconhecimento, leva à presunção. Autoconhecimento, sem conhecimento de Deus, leva ao desespero. Eu penso que isso é bem importante. Tentar conhecer Deus, de algum modo, mas sem se conhecer, isso pode levar à presunção. E eu digo isso com as minhas palavras. Talvez, querer conhecer Deus, mas sem conhecer o mundo íntimo, tudo que falamos até agora, pode despertar em cada um de nós uma espiritualidade imatura, uma espiritualidade baseada numa exigência. Conheço Deus, então eu sei que Ele me atende. Se eu peço com sinceridade, Ele vai atender. Isso é uma presunção. É um caminho espiritual de muita imaturidade nossa. Eu sei que o Senhor quer o melhor para mim. Portanto, isso vai acontecer. Bom, alinhar a minha vontade com a vontade de Deus exige uma espiritualidade muito amadurecida. Então, como dizia o pensador, conhecimento de Deus sem autoconhecimento pode levar à presunção, a essa vaidade. Por outro lado, mergulhar dentro de si, se conhecer, sem conhecimento de Deus, leva ao desespero. Porque, como vimos, essa jornada do autoconhecimento inclui o processo psicológico, só que vai além. E vamos encontrar um mundo interno povoado de impulsos, de sentimentos. Isso pode levar ao desespero na visão do filósofo. Nas páginas da obra O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a pergunta 919, letra A. Nos são dadas informações valiosas do processo do autoconhecimento. E ali fica muito claro que esse processo do autoconhecimento começa no mergulho na consciência. Mas eu não vou fazer esse processo sem Deus. Por isso encontramos no texto os passos, praticamente uma metodologia do autoconhecimento. Interrogar a consciência, revisão dos atos, ver o que precisa mudar e, nesse momento, adquirir forças para se aperfeiçoar. Por isso, o amigo espiritual que assina a resposta diz, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclareça. Crede-me, Deus o assistirá. Isso fica muito claro no texto, porque esse mergulho interior é um trabalho espiritual ou psicoespiritual. Não é uma tarefa puramente psicológica. Vai além disso. Por isso, talvez o pensador tenha dito que o autoconhecimento sem o conhecimento de Deus pode levar ao desespero. E, para encerrar, recordemos, Leão Deni, Deus está em cada um de nós no templo vivo da consciência. Homens, aprendei a imergir em vós mesmos, a esquadrinhar os mais íntimos recônditos do vosso ser, interrogaivos no silêncio e no retiro. Fica aqui a dica da obra, amigo ouvinte, desejando a você muita paz. Segue o WhatsApp do programa caso queira enviar alguma mensagem. 219-8815-1965 Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes. A Rádio Rio de Janeiro 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 Obrigado.